O cangaço está diretamente relacionado à disputa da terra, coronelismo e revolta à situação de miséria no Nordeste. Os cangaceiros, com seus chapéus de abas largas, roupas de couro enfeitadas, punhais e armas de fogo na cintura, atuaram em cidades dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Esse comportamento despertou o respeito e a admiração a vários integrantes do movimento. Que eram considerados heróis por parte da população em razão da bravura e audácia. Contudo, vários sertanejos temiam os cangaceiros, demonstrando total oposição aos bandidos. Todo mundo já ouviu falar no famoso Vigolino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, mas antes dele teve vários outros, como por exemplo, Antônio Silvino, Cabeleira, Jesuíno Brilhante e Sr. Pereira. Mas hoje, nos vamos dar destaque a um combate do cangaceiro Cacimiro Honório, mais um cangaceiro pernambucano de riacho do navio, e José de Souza. Mas antes, peço a vocês que deixem o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo, e não esqueçam de deixar o seu comentário. A sua interação é muito importante para o canal. Em 1910, durante o período da Semana Santa, o lendário Cacimiro Honório do navio, velho cangaceiro do alto sertão pernambucano, da famada região do navio, promoveu o formidável cerco ao seu inimigo José de Souza. Melânia, filha de Cacimiro Honório, havia sido roubada por José de Souza. O pai da moça, inconformado com a atitude do jovem sertanejo, arregimenta um grande contingente de cangaceiros e retoma a filha do jovem apaixonado. O episódio cria grande rivalidade entre os dois sertanejos. Homens valentes e acostumados às lutas, numa época em que as divergências eram resolvidas à bala. A justiça, pouco ou nada fazia para resolver essas pendendas, durante um grande seco promovido por Cacimiro Honório à fazenda de José de Souza que durou sete dias. Um fato interessante chamou a atenção de todos, dentre muitos homens valentes de ambos os lados, um iria se destacar pela sua atitude nobre. José Rajado, sertanejo rude com sangue no olho como se diz até hoje naqueles sertões, brigava. Entrincheirado ao lado dos comandados de Cacimiro Honório, passados três dias de luta reinida, José Rajado escuta um choro de criança vindo de dentro da casa sitiada. O choro persistente chamava a atenção do cangaceiro. Aquela criança aos prantos só poderia estar com fome, pensa o cangaceiro naquele momento da luta. Em ato repentino José Rajado levantou as mãos e aos gritos pediu para que o tiroteio fosse suspenso. Surpresos com a atitude pouco comum do bravo sertanejo, os contendores pararam os tiros, o silêncio tomou conta do lugar por alguns momentos, o cangaceiro propôs aos sitiados que se prometessem não alvejá-lo. Iria ao curral, ordenharia umas cabras e levaria o leite para a criança que estava chorando com fome. José de Souza prometeu todas as garantias a José Rajado que confiando na palavra empenhada do inimigo, foi ao curral encher um balde de leite e deixou em frente a porta da casa sitiada. Retornou ao seu local de combate e após estar novamente seguro, o tiroteio recomeçou. O cangaceiro José Rajado, apesar de toda sua rudeza, acabará por praticar um ato da mais alta nobreza. Esse vídeo é baseado em uma matéria do blog, Mendes e Mendes, o link do blog está na descrição do vídeo. Mendes e Mendes.